E aí família do Cantinho de Casa, bom dia, aqui é o Márcio e hoje eu tô muito feliz. Você além de aprender a plantar na morangueira, vai aprender tudo o que você precisa pra ter o seu morango saudável, produzindo muito, produzindo frutos de qualidade e sempre ter morangos produzindo. Então não perca porque esse vídeo aqui é sensacional. Pessoal, isso aqui você não vai encontrar no YouTube, não vai encontrar no Instagram, não vai encontrar na internet, é exclusivo aqui do Cantinho de Casa. Tem muitos assuntos aqui que vão te ajudar demais. Então pessoal, como esse vídeo dá muito trabalho, deixa o like aí e compartilha com as pessoas que você gosta. Vamos às dicas, é isso aí. Aqui eu tenho a terra de barranco com esteco curtido, que eu já mostrei aqui no canal. Tô usando aqui a argila expandida. Aqui o adubo que eu já ensinei no canal, vou deixar na descrição do vídeo aí pra vocês aprenderem. Esse super adubo caseiro aqui. Aqui pessoal, tô usando areia, você pode usar areia grossa, de construção mesmo. Vou usar três ovos, vou usar essa solução protetora aqui pra proteger suas plantas e deixá-las saudáveis. Vou usar um pedaço de pano velho e vou usar esse pedaço de papelão. E aí 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 Se inscreva. Pessoal, olha só como que a morangueira tá linda. Na verdade eu tenho que dar até uma podada nela aqui, porque ela tá bem cheia, tá vendo? Tem um morango aqui em cima, um não, né? Tem vários, né? Aqui em cima, algumas florzinhas. Aqui embaixo aqui já tem vários morangos, vou ver quantos morangos tem aqui. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete morangos nesse raminho aqui. E uma coisa que eu queria ensinar pra vocês, que pouca gente sabe, é que você tem que fazer uma ciclagem do morango. Isso aqui, pessoal, que eu comento com vocês, é o famoso estolão. É a forma mais fácil de você propagar uma muda aí. Essa muda aqui, vocês estão vendo que ela tá feia, ela tá mal desenvolvida. O que que eu vou fazer, pessoal? Na verdade, o morango, você tem que ir ciclando ele. Essa muda aqui, ela já teve produção. Então ela não vai produzir mais, ou vai produzir muito pouco. Então o que que eu vou fazer em relação a isso? Eu já vou deixar um estolão aqui, ó. Vou deixar ele plantadinho aqui. Ele pega assim mesmo, só você encostando ele na terra. Dá o zoom pra vocês verem. E ele vai gerar outra muda pra mim, que vai se desenvolver muito mais e vai crescer muito mais. Então é muito importante, a partir do momento que o morango aí produzir a sua segunda vez, você ir trocando as mudinhas. Isso faz ele ficar muito mais produtivo. Eu já tenho outros mudinhas aqui, ó. Essa aqui, ó, foi de um estolão que eu coloquei aqui. Olha só como que ela já pegou lá, ó. E já tá gerando outro estolão. Tá vendo? Só que uma coisa que vocês têm que observar é que com o tempo você tem que retirar os estolões pra que a muda produza. Se você não retira o estolão, se você deixa o estolão na muda, a energia da planta tá direcionada pra propagação da espécie. Então ela possivelmente ou vai produzir pouco, vai produzir muito pouco, ou então ela não vai produzir. Entendeu? Se vocês tenham gostado do vídeo aí, só pra lembrar pra vocês que o livro do Cantinho de Casa vai ter essas e outras técnicas também. Então tá ficando muito completo, tô fazendo um livro pra vocês e com muito carinho, passo a passo, pegando na mãozinha de vocês, pra ensinar todos os truques e todas as dicas pra você conseguir plantar aí com facilidade, ter plantas produtivas e maravilhosas também. Então, pessoal, desde já, se você gostou do vídeo, like. Se não gostou do vídeo, diz like, abraço pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!